Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Elisângela de Petrópolis. Quero agradecer muito ao professor Roberto, que eu também como outros colegas aí tinha, assim, queria, né, buscava uma profissão, um curso profissionalizante, um lugar, né, buscava um lugar na verdade. E quando eu encontrei um professor no YouTube, me interessou muito a reflexologia, então comecei a seguir e desde então eu fui me surpreendendo, me apaixonando pela reflexologia, comecei a fazer em casa, no marido, na filha, na mãe. E tendo resultados, né, meu marido às vezes ele sofre de dor na cervical, lombar, aí às vezes o dedinho dele fica dormente. Aí com a massagem, ele diz que praticamente, assim, 95, 97% de melhora. A minha filha também, eu já fiz uma massagem, né, assim, acho que três vezes ela chega a dormir, né, porque relaxa bastante. E acho muito interessante o curso, ele dá muita atenção aos alunos e vale a pena, quer dizer que vale a pena, tô muito satisfeita.